Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não se lembra de mim ou não sabe quem eu sou e sou, Manuela Victoria! E hoje vamos fazer uma resídua fácil e simples de fazer, de pão de queim, e pressionante, e litificador. Mas antes de apresentar os ingredientes, já deixe seu like, se inscreva no canal e assine o sininho de notificação. E agora eu vou chamar uma ajudante. A ajudante! Que é meu pai! Olá gente, tudo bem? Vamos lá, o seu cliente, duas xícaras e meio de farinha de trigo, dois ovos, um sachê de fermento seco, meia colher de sopa de sal, duas colheres de açúcar, uma colher de manteiga, duas colheres de manteiga, 500 ml de óleo e 300 ml de leite líquido. Tchau! É, gente! Vamos botar tudo no notificado. Primeiro vamos botar o... Agora vamos botar tudo no notificado, o que a gente se mexe, o chico, e a margarina. Olha só! Agora vamos botar tudo no notificado, o que a gente se mexe, o que a gente se mexe, o que a gente se mexe, o que a gente se mexe? Agora vamos botar tudo no notificado. O açúcar e o bônus, o bônus, os bônus, os bônus, todos juntos. Opa! Eita, se entende. E agora vamos botar a farinha adentro da base a gente vai mexer Você adiciona tudo Depois você vai adicionar o líquido que é junto dos ingredientes Você vai adicionando composto e leite e farinha aos poucos Vai adicionar tudo, vai adicionar o líquido E minha mãe vai me dar uma ajudinha aqui e vai adicionando Já voltou mãe, então é rápido Ó, gente, você tem que bater bem pra machucar desse jeito Você ainda não conseguiu, não teve nenhuma força Você pede ajuda, viu, porque eu tive que pedir uma ajudinha Quem vai cuidar isso daqui, né Mas vamos continuar pra ti Aí, você até vai sentir o favorzinho da quentura do leite Então, gente, depois você mexer bem, cadê esse jeitinho aqui, ó Você vai ter que despejar Ou, menino, você pede também Você vai despejar dentro da cama Pra deixar descansar por 40 minutos Eu vou pedir aqui a ajuda de meu pai pra segurar aqui a vasilha Ah, mas já voltou de novo Então, você vai tampar um pano de prato Eita Você vai deixar assim Mas não aqui, que a gente pode ficar acendendo e apagando a custa da aula Então, você bota aí um lugar onde você não vai se desluzir Vai deixar tudo escuridinho E, gente, vou deixar descansar por 40 minutos E quando estiver já descansado, eu boto duas vezes E, gente, tem que descansar 40 minutos pra enchar a massa Enquanto se for ver, vai ficar assim, ó Então, bora lá Bom, gente, voltamos aqui 40 minutos Só aqui, tá massa E agora, vamos botar o presunto por cima Parece que eu tô fazendo tensa Ah, mas já voltou Antes do balão, depois Agora, já botamos o presunto E agora, vamos botar o queijo Eu tô depois da boca, mas não cai o queijo Gente, agora vamos botar Ai, gente, isso aqui é um pão Não é pizza, não, viu? Ó, só Dá uma leve empurradinha Só pra encostar Vou no local Então, ó Então, ó Gente, agora vamos botar no forno Ai, que pesado Agora vamos botar no forno E vamos botar com o resultado Pronto Ai, gente Com o encontro descansar Vai contar a peça O dia a gente pegar O dia a gente pegar já, ó Já fez o quê? Já botou pra esquentar Ai, quando a gente tirou Já tava quentinho E nós voltamos Com o resultado Pronto Tchau Até daqui a pouco Mesmo Vim dar uma olhadinha aqui no pão O pão tá assim, né? Vamos dar uma olhadinha Hoje, tá? Gente, ainda tá cru Bastante cru Então, eu volto Quando o pão estiver pronto Pronto mesmo Depois de 40 minutos Vamos ver como tá o nosso pão fixa Bye-bye Favocinho, gente Gente, olha como está Pra sair daquela dieta Depois daquela Antes de começar a dieta Depois você vai ser isso Não, você vai pegar Porque, gente Eu faço algo fitness Daqui a pouco Já tô fazendo algo Fora fitness Então, gente Bora e feita Hum, já tô na segunda Isso é um pão fixa É melhor chorar o vídeo Pra quando eu comer Um beijo pra você, gente Tchau 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 Tchau